Na natureza, vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e quase sempre leva à morte. É por isso que o início da vida de uma tartaruga marinha é uma corrida na terra em velocidade total para a água, ou vira comida de pássaro. Às vezes as pessoas, principalmente as negras, quando estão lutando pela sua sobrevivência, se tornam tão boas em mascarar a vulnerabilidade para os outros, que nem mesmo nós sabemos quando estamos nos sentindo assim.